MÚSICA 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí! E aí! Tchau, tchau! E aí! E aí! É que eu sou malandro, Sous-titrage Mõen-se! E aí? São Paulo aito! São Paulo aito! Sim e agora? Estamos passando ali! � aí! 돌아 o segundo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Pega a gente do foco! Viver! Vão! Alô do Jornal! Vai ser para você! Jornal! Vai, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vem, 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 vem! É que eu sou o garoto daquilo Amém. Amém. Amém.